Fala galera do canal do Macario, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Macario, seja muito, mas muito bem-vindo ao meu canal do... Mas eu não te conheço, então muito prazer, se você quiser me conhecer você pode se inscrever aqui embaixo Mas só se você quiser, ninguém é obrigado, afinal de tudo Se você quiser deixar um like também deixa, se não quiser tudo bem, comenta aí o que você não gostou também Vem com nós, mas hoje cestou mano, atendendo a muitos pedidos eu tô gravando review do filho maior aqui ó Não digo mais velho, mas sabe aquele filho que cresce muito? Olha a altura dele, eu tô sentado exatamente do lado dele mano Olha a altura disso aqui véi, isso aqui deve ter com o Roche e com o Hoover mais ou menos 1,20m É tipo as pernas da Ana Hickman, caralho ela, Ana Hickman até aqui de perna, você tá maluco? É real ela, tem 1,20m só de perna eu acho Esse aqui é o microfone, eu deixei ele aqui pra ver se dá uma melhoradinha De novo, eu já sei, ah tá dando eco, dá chiado, dá ruído Eu ainda vou colocar isolamento, tá pessoal? Calma, já gastei um dinheiro aqui, espero o cartão de crédito virar A gente vai fazendo as coisas aos pouquinhos, vamos com calma Mas o foco de hoje cara, a gente fala desse narguilha aqui, é o Shikafaruq Narguilha tradicionalmente egípcio, feito a mão, as soldas inteiras, os detalhes entalhados Seja o prato, seja a estém, e ele tem as suas peculiaridades por ser um narguilha egípcio Então, deixa eu mostrar mais de perto pra vocês, vai Vamos lá, rapazes, e começando aqui, ó A estém do Shikafaruq Quando você pega um narguilha egípcio, em geral ele vem completinho Tá com o enroche tradicional O prato correspondente ao modelo do arguilha Que eu já vou mostrar pra vocês Não tá nem aqui, eu preciso buscar lá, inclusive A questão da Stem por completo Dao Stem, que no caso dessa é em cobre E aqui na pontinha da Dao Stem, isso não é um difusor É só um apetrecho, uma questão decorativa E a marca de solda acabou soltando Então aqui, ó, ele não fica necessariamente fixo Tá meio, né, com umas manchinhas aí porque é cobre E cobre é meio foda, porque qualquer merda ele fica esverdeado e tudo mais Eu lavei o narguilha, antes da gente fazer esse vídeo aqui Então, apesar dele parecer meio judiado Na verdade ele vai vir com essas marcas de solda Com essas marcas na Stem Não é aquela Stem que ela vem impecável, tá ligado? E todos esses desenhos aqui, ó São feitos à mão Cada um deles Todos eles Tudo isso aqui é entalhado à mão, mano Pô, isso aqui vai um trampo Então ele é todo artesanal nesse aspecto Tá vendo? Você vai ver as marquinhas de solda Você vai ver que algumas partes que foram gravadas Estão um pouco tortas em relação às outras Porque isso aqui é um artista que faz, mano Então é exatamente essa a graça de um arguilha dele Ele tem um peso consideravelmente pesado Tá ligado? Dá pra fazer um... Dá um supino aqui, de repente, dá pra fazer Em relação a diâmetro Primeiro, a Stem é meio torta por dentro Talvez... É difícil conseguir mostrar Mas ela é um pouquinho torta Porque um arguilha desse tamanho Ele vai ter uma certa curvatura, tá ligado? Isso pode acontecer no transporte Pode acontecer por uma série de motivos Mas, olhando daqui assim, ó Ele faz uma leve curvinha, tá ligado? Ele é tipo meio curvado Você consegue um pedacinho da ponta Mas você não vê a bolinha do outro lado Você vê meio que uma meia lua, sabe? Em relação à borracha Como eu estou com um vaso Jumbo XXL Ele é um vaso de 34cm E um vaso de 34cm Tem um bocal maior do que a média Então eu fiz uma adaptação com fita de... Sei lá que fita é essa Por cima da borracha E aí ele fica fixo, tá? Em relação a respiro Já deixa eu mostrar aqui um detalhe pra vocês Espera lá aqui Difícil A bolinha de respiro bem pequenininha Assim, ó Tá vendo? Bem... Bem chiquezinha O respiro por si só Tem um... Um... Dois... Três Só esses três furos aqui não tem Então assim Pode esperar uma soprada do respiro, né? Uma vazão bem pesada Bem... Fora do padrão que a gente está acostumado Porque é um narguile, cara Mais clássico Uma forma mais... Clássica de se fazer as coisas Onde o respiro está aqui mais pra falar que tem um respiro Do que você realmente usar ele E ele realmente ser funcional, tá? Inclusive, quando a gente vai fumando Eu conto algumas historinhas Mas isso aqui é o Chica Faruque Ele tem 85 centímetros Da ponta da Dow Stem Até o encaixe de Roche Então isso aqui é uma Stem de 85 centímetros É um narguile que por ser pesado Tem um fluxo um pouco mais restrito Eu já vou falar disso quando a gente vai fumando Tem um respiro que não é dos melhores Ele empreteja com uma certa facilidade Não sei o quê É um narguile que eu acabo não usando muito Porque ele não é tão prático Mas é o que eu já disse Inclusive na review do Kalil Mamun Ele seria um Opala Que é um carro já feito de lata Tá ligado? O bagulho já é um... Mais barulhento Não tem o ar-condicionado Daquele pique que não usa HB20 atual A direção não é drowd É verdade Mas o cara que é entusiasta automotivo Porra, diria um Opala É muito mais dólar que dirige um HB20 Então assim Esse narguile tem um pouco dessa questão Sabe? Um jeito mais clássico Mais cru A experiência que você vai ter Fazendo uso de uma stem dessa daqui No caso Eu vou encaixar ela num vaso Que de novo Não é o vaso original Esse aqui é um vaso turco Cortado a laser Então ó O estado de pintura ainda tá muito bom Tanto no bocal Quanto nessa parte aqui de baixo E esses cortes aqui são cortados a laser Esse vaso Tem aproximadamente 2 litros de água Então Pesadinho Pesadinho Cara Primeira coisa engraçada Em relação a um narguile desse Eu tô fazendo o preparo Do mesmo jeito que eu faço O preparo no Triton Zip Vocês veem os vídeos Do eu fumando no Triton Zip É um narguile muito menor E eu produzo muito mais fumaça Naquele narguile Por quê? O caminho a ser percorrido Nesse narguile É muito maior O volume de água Que ele tem que deslocar no vaso É muito maior E assim Ele não tem um diâmetro Proporcionalmente muito maior Do que um Zip Ele possui ali O diâmetro padrão Só que muito mais esticado Muito mais comprido Então como esse caminho todo É maior pra percorrer Considera que tem um atrito Uma resistência Que a fumaça encontra Até chegar na ponta da mangueira E toda essa resistência Deixa a puxada um pouco mais pesada Segundo ponto Ouve esse respiro São três bolinhas Que estão abertas ali embaixo Que são uma bolinha de metal Então ela não chega a oscilar Necessariamente Passar do furo E voltar do furo Mas ela treme E essa oscilação Essa tremidinha que ela dá Faz limpar um pouquinho do vaso Não é dos respiros mais funcionais Tá? Mas isso me lembra uma história Eu já contei isso No Live Ruka Eu tava fumando uma vez No condomínio de um amigo E aí A gente tava fumando Narguilha dele e tal E passou um árabe assim Tradicionalmente árabe Ah, narguila Ah, eu gosto muito de narguila Pô, legal E tal Não, mas o que que é esse Narguila Não sei o que Aí trocando ideia Ele pergunta Isso aqui Perguntando do respiro Ele falou Não, esse é o respiro do narguilha Pra quando a fumaça Estiver muito forte Ou com gosto de queimada Você pode assoprar Ele não deixa subir água E você controla o calor Na minha época Se roxo não está bem preparado O roxo queima Não precisa de respiro Então assim Lá pra aqueles lados Os narguiles com respiro Não tem a mesma necessidade Que a gente vê aqui no Brasil Até porque aqui no Brasil A gente joga muito calor no tabaco Gosta de um bom volume de fumaça Então a gente trabalha mais No limite do tabaco Lá não Eles não ligam pra fumaça Eles são mais apegados A questão do sabor Então você fumar No narguile tradicional É mais mesmo ligado A experiência palatativa Que você está tendo A experiência sonora Que você está tendo A experiência visual Que você está tendo Porque o narguile Pra mim ele mexe Com todos os sentidos Tato Eu sinto a textura Eu percebo Que eu estou com a mangueira aqui Tem a questão do olfato Você sente o cheiro De essência no ambiente Já cozinhou Não cozinhou Paladar principalmente Porque você puxa E solta pela boca Tem a questão visual Você olha E tem a questão auditiva Porque você escuta A puxada E a soprada Então o narguile egípcio Por ter características distintas Ele mexe com os seus sentidos De uma forma diferente Quer dizer que é o melhor narguile do mundo? Não Quer dizer que é um narguile ruim? Também não A questão é É uma característica dele Então muita gente me pergunta Du Eu quero comprar um segundo Ou um terceiro setup Mas eu não sei Eu sempre brinco Que cara Tenta olhar um egípcio Tenta olhar um narguile turco De repente os turcos Têm um fluxo mais pesado O respiro ainda mais pesado Do que um narguile desse Por exemplo Um narguile sírio Tenta variar nacionalidades Pra você entender um pouco mais Novas experiências Que o narguile pode acabar Trazendo pra você Sabe? Então por exemplo Aqui eu tenho narguiles americanos Eu tenho dois rigols Esse rosa é um sins Aquele ali é um gaia Ali eu tenho um aurora Eu geral fumo no zip Mas são experiências diferentes Porque eles são criados Por pessoas diferentes Com propósitos diferentes Com uma mesma finalidade Fumar um rote ali E ser agradável E tudo mais Mas cara É diferente Eu ia falar que não parece Um maverique Dando parte da frio De manhã isso aqui Eu acho que o maior problema Real de um narguile desse É a falta de praticidade Ele não é dos mais práticos Nem pra você transportar Nem pra você montar Nem pra você lavar Tô usando o rover Inclusive pra não precisar Esfregar esse narguile de novo Porque é chatinho Você conseguir enfiar Escova até lá embaixo Depois enfia por baixo Até lá em cima Aí limpa Tudo certinho E tal Então assim Ele não é um dos Arguiles mais práticos Tá ligado? Dá um trabalhinho Montar um narguile desse Eu nem vou falar Da questão de polimento Que um narguile desse Todo de latão Precisa fazer um polimento Pra ele pegar aquele Dourado Brilhantíssimo Só que mano Eu não tenho braço Pra ficar polindo Um narguile desse Daqui dois dias Ele tá desse jeito de novo Eu não vou ficar passando cera Não sei o que Piriri Parará Eu gosto do narguile assim Ele é tradicional Ele tem esse arguilhinho meio A gente tava falando de carro Ele fica meio um hatch rod Um carrinho levemente abandonado Com a pintura um pouquinho gasta Assim Particularmente eu gosto Questão pessoal Questão de gosto Eu comecei a colocar na balança O tempo que eu gastava polindo Eu falei Não, vou gastar esse tempo fumando Deixa quieto Deixa o narguile aí Desse jeito mesmo Não tem problema Ele não desempenha melhor Se ele estiver polido Chegou no pico de cozimento Esse aqui acho que é o Maior volume de fumaça Que eu vou conseguir Numa sessão dessa É uma puxada diferente É uma sensação diferente E tal E eu particularmente gosto Não é um narguile Que eu preparo ele todo dia Mas de vez em quando Vem um pouco essa questão Meio nostálgica O primeiro narguile Que eu realmente comprei Pra mim foi um narguile egípcio Então E era quase desse tamanho Então ele me traz um pouco Dessa nostalgia Questão de desempenho Muito semelhante A um Kailu Mamun Ou Halil Mamun Porque o K e o H Formam esse som de R Na linguagem árabe Mas o respiro dele Acho que fica um pouco atrás Dos KMs Porque O KMs ainda consegue Fazer aquela adaptação No respiro de 12 furos 16 furos Sei lá Tem esse respiro aí Tipo 18 São várias porquinhas Furadas Você coloca E ele consegue melhorar Um pouco Melhorar um pouco O fluxo do respiro E mano Daria pra meter uma broca Furar isso aqui Melhorar ele Mas não Veio assim É assim que tem que ser É assim que vai E é um narguile único Velho Não o meu no caso Mas Não deixa de ser único Porque como ele é feito à mão Nenhum detalhe que tá aqui Vai ser idêntico ao outro Pode ser o mesmo desenho Pode ser o mesmo conceito Mas vai ter alguma variação Porque de novo É um processo artesanal Então As marcas de solda Que estão no meu Só são assim no meu Se você pegar outro Chica Faru Que vai ser um pouquinho diferente Algum detalhe que seja Sabe É um processo mais artesanal Uma coisa realmente Mais tradicional Sabe Mais rudimentar E eu acho que a melhor comparação É exatamente essa Se o Kyle M lá Era um Opala Esse aqui é um Maverick V8 Mano Ó Você tá maluco Fechou? Espero que vocês tenham gostado Fiz com muito carinho pra vocês Tentei fazer da melhor forma possível Não é dos narguiles mais fáceis De se mostrar em vídeo Mas a gente dá um jeito como pode Tentei adaptar E mano Não ia dar pra colocar ali na mesa Senão ele ia sumir do quadro Assim ó Se vai enxergar só até a lua Aqui de baixo Tá ligado? Mas é isso família Gostou? Deixa um like Não gostou? Deixa um dislike Eu vou aproveitar o Roche Eu vou gravar o vídeo Que vai sair amanhã Meio dia Aquela resenhazinha um pouco maior Que a gente costuma fazer Somos interessantes Tá em alta Polêmico E eu gosto Então vou fazer mesmo Tá bom? Tudo mais é isso Um grande beijo pra vocês E ó Quer comprar um Roche Um Rover Quer comprar um narguilho Um setup novo Qualquer coisa Cessa aqui embaixo Usa gabriarruca.com.br Usa o cupom DUMACARIO Que é o nosso cupom lá Vai te ajudar a garantir um precinho Bem legal Bem com nós Seja confiável Demorou? Agora sim me despeço Beijos e abraços Fui Já dizia o Sakamoto É Tchau 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 Tchau